Fala pessoal, tudo bem? Hoje teve mais uma atualização de SnowRunner. A atualização de hoje de SnowRunner, pra quem aí tá se perguntando, foi o primeiro conteúdo que acabou de chegar para o game relacionado ao ano 2 de SnowRunner, que está por começar já já. Quem que fez o post hoje foi o Madorian, e ele começou aqui falando Hello SnowRunners, nós estamos muito felizes em anunciar que os caminhões Tatras chegaram para SnowRunner. Hoje ficou disponível para todas aquelas pessoas que compraram o ano 2 de SnowRunner, os caminhões Tatras estão disponíveis. E eles falaram aqui que essa montadora tcheca é a primeira marca europeia a entrar para SnowRunner, com seus caminhões icônicos, com seus caminhões bem duros e duráveis, para aí chegar com estilo, disponibilizando o Tatra 813 e o Tatra 805. O Tatra 813 é esse maior e o Tatra 805 é esse menor. Então o Tatra 813, ele é um caminhão pesado 8x8, com uma agilidade incrível para um caminhão do tamanho dele. Enquanto isso, o Tatra 805 é um caminhão mais versátil, porém ainda off-road, com muitas capacidades de atravessar os terrenos e caminhos mais difíceis. E aí eles só colocam aqui que o Tatra também, ele além de estar disponível para aquelas pessoas que compraram todo o conteúdo do ano 2, ele pode ser comprado separadamente. E a gente veio aqui para a conta do Twitter de SnowRunner rapidinho, só para explicar que depois que eles lançaram, eles colocaram uma nota aqui, dizendo que se você escolher comprar somente os caminhões Tatras separadamente do ano 2, isso mecanicamente te impedirá de você comprar o ano 2. Eu não entendi muito isso, eu já fiz a minha reclamação e mandei minha mensagem para eles, eu não acho que isso faz muito sentido, mas também parece que não faz muito sentido no preço, parece que esses dois caminhões separadamente do ano 2, eles custam quase o mesmo preço, então nenhuma empresa faz tanta caridade assim, então eles querem que você compre o ano 2. Mas caso alguém pense em comprar somente esses caminhões, fiquem sabendo que fica automaticamente impedido de você comprar o ano 2 futuramente se você quiser. E voltando aqui para o post, eles falaram que SnowRunner tem uma montanha de conteúdo ainda por vir, e isso inclui mais caminhões do Tatras, então esses dois caminhões Tatras não serão o único que vão aparecer em SnowRunner, mais para frente a gente vai ter mais. E eles falaram aqui também, junto com todo esse conteúdo, teve também consertos de bugs. Então vamos dar uma passada rápida aqui em quais foram esses bugs consertados. Quando eles falam aqui, General Fixes são bugs que são corrigidos para o game inteiro, independente da plataforma. Se tem algo específico para a plataforma, a gente vai ver logo aqui embaixo. Então o primeiro bug que eles falaram que eles consertaram foi no mapa Blackbird Lake, onde aquelas bobinas ou aqueles rolos de metal, eles literalmente desapareciam depois que o jogador criava eles no modo co-op. Um outro bug que eles consertaram também foi relacionado ao modo difícil, onde o jogador automaticamente entrava em modo lá no menu de customização depois que ele consertava o caminhão dele na garagem. Uma outra coisa muito importante que vai render assunto já já, e a gente vai falar a respeito disso, é que eles melhoraram a performance do game quem escolher jogar na configuração de ultra settings, né? Então a configuração de ultra para gráfico, segundo os desenvolvedores, teve uma melhora de performance. Eles também consertaram conflitos nos esquemas de botões no controle, nos esquemas relacionados B e D. Eu não sei se alguém usa isso, se alguém usa esses dois esquemas aí e tinha conflito, deixem aí nos comentários. Uma outra coisa que eles consertaram também no PC foi que o trailer, né? De madeira ali, dos troncos de madeira, ele literalmente caía do terreno ali do mapa depois que a gente desengatava ele do caminhão. Eles também consertaram um bug onde aquele detector, aquele implemento de detector de metal, o som dele não funcionava de acordo em alguns casos. E também eles consertaram um outro bug onde o motor do caminhão era imediatamente desligado quando um jogador trocava de um caminhão para o outro. E teve um bug que foi consertado com relação à missão que eles colocaram aqui em inglês, Log Crossing. Eu não lembro o nome dessa missão em português, mas aparentemente a marca ali do minimapa no local da missão não estava aparecendo. Eles tiveram um bug consertado para quem joga na Steam, onde eles viram que os jogadores não estavam conseguindo deletar o arquivo de save local deles. Então, eles consertaram esse bug. Teve dois bugs consertados para a Nintendo Switch, onde eles melhoraram a distância de aparecimento de alguns objetos, como pedras e gramas, segundo eles. E também eles consertaram um outro bug no Switch, onde o motor do caminhão era interrompido para alguns casos. Eles também tiveram alguns outros bugs consertados, que não parecem ser muitas coisas graves, que foi relacionado ao 605R, alguns outros bugs também de colisão para o HX520. Agora, algumas coisas que eu vou comentar aqui com vocês e que vocês já estão vendo aí na tela. Esse foi um print screen da resposta da conta oficial de SnowRunner no Twitter àquela famosa pergunta se tem algum plano ou algum update para 60 FPS nos Xbox Series X e PS5. E eles confirmaram que sim, que estão trabalhando nisso, para a gente ficar aí ligado neles. Então, essa é uma boa notícia com respeito a essa atualização, que eles já confirmaram que futuramente, não muito longe, o game vai ter aí um melhoramento para essa geração nova. E, além disso, também a gente já está ficando mais próximo de ter os servidores de testes atualizados e pronto para testar o novo conteúdo, essa fase 5, que deve estar chegando por volta de agosto. Então, eu imagino que julho não demora muito, a gente já vai ter acesso para quem joga no PC os servidores de teste para poder testar o novo conteúdo de SnowRunner, que a gente ainda não tem ideia, eles não falaram nada sobre o que vai ser, qual região que vai ser. Então, para a gente ficar ligado nisso, porque, além desse conteúdo novo, também vai vir implementos novos e muita coisa nova por aí. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado quem estava com dúvida com relação qual era o conteúdo da atualização de SnowRunner. E, se querem ficarem sabendo das próximas atualizações de SnowRunner, se inscrevam no canal, dê um like para contribuir com o trabalho. e até a próxima. Valeu, forte abraço. Fui.